Reboca, reboca, mano. É mana, é mana, é mana, morre. Ah, que vai ficar no... No Rorampo, Rorão. Vem, vem, vem. Vai trapar, vai trapar embaixo. Vai, sobe. Deixa eu matar esse cara aqui, velho. Trapei, trapei, trapei aqui. Ixi, tá vendo gente? Fudeu, velho. Tá vendo gente? Fudeu? Calma. Qual o level? Dudu, ó. Calma aí. Level baixo. Level 52. Mano, vem cá, vem cá, vem cá. Vai que taxado. Bate, bate nela, bate nela. Mano, você que precisa pegar a visão pra me botar, tá ligado? Bate, 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 bate. Ah, Dudu. Bate, bate, bate nela. Bate isso, bate nela, isso. Tá morto? Bate, 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 bate. Foi. Reboca, do sul, do sul, do sul. Reboca, 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 velho. Ai, velho. Reboca, bate, 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 bate. Ah, Rodrigo. Isso lá, o cara tá ajudando a gente. Bate, 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 bate. Vai. Bate, bate, não. Não, não, não pare de bater, velho. Não, não pare de bater. Só SD, só SD. Somente SD. Bate, bate, SD. Pô, bate, bate. Bate só SD. Caralho, vai. Guarda do Norte, guarda do Norte, guarda do Norte, leva o vídeo. Pega o Lute aí. Olha que ele leva o vídeo, filha da puta lá. Rapaz, tem Andres Storm. O cara tá fudendo risada aqui pra caralho. Boa, o moleque ajudou a gente. Não, ajudou o caralho, pô. Filha da puta. Olha esse cara aqui, só pra não cair. Puxa BP, puxa BP, puxa BP aí. Eu vou matar o cara aqui, ele também. Puxa BP.